Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe a todos nós. Bem, meus queridos irmãos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, nesse dia 11 de junho, véspera do dia dos namorados, quero aqui fazer uma homenagem à minha eterna namorada, Seissa! E com essa homenagem, claro, quero homenagear todos os cajais por esta data tão linda e tão importante que enche de alegria os corações enamorados. Então, para Seissa, eu quero dizer do meu amor da seguinte forma, você é assim, um sonho para mim e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. meu riso é tão feliz contigo, a minha melhor amiga é o meu amor e a gente cantar e a gente dançar e a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem um caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho para mim e quando eu não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, a minha melhor amiga é o meu amor e a gente cantar e a gente dançar e a gente não se cansa de ser criança, a gente brincar na nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem um caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho para mim, minha querida esposa, mãe das minhas filhotinhas lindas, que eu adoro para o resto das minhas vidas. Então, meus queridos irmãos, é isso. Perdoem o romantismo demodê das antrolas. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.